Drill Deal é um jogo de simulação lançado em 9 de março de 2022, nele o jogador deve gerenciar plataformas de petróleos expandindo para criar um grande complexo de plataformas conectadas. Para isso será necessário otimizar seus projetos criando uma produção mais eficiente enquanto aumenta o fluxo de caixa a fim de manter os funcionários trabalhando felizes e seguros. Dentre suas atividades estão assinar contratos de longo prazo para vender seus produtos, conquistar novos mercados além de cuidar de sua reputação e relacionamento com seus clientes. Tudo isso enquanto enfrenta inúmeros desafios e ameaças como por exemplo incêndios, nevascas e tempestades dentre outras terríveis adversidades. Drill Deal está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!